Eu preciso que você saiba de uma coisa, não é acaso e muito menos coincidência. Deus em tudo tem propósito. E se esse vídeo chegou até você, saiba que o Senhor sabe o quanto você precisa ouvir isso. Você não está só, você não está desamparado, o Senhor não te abandonou. E por mais que você gostaria muito de que certas pessoas estivessem apoiando você nesse momento, o Senhor diz assim, só vão estar ao teu lado aqueles a quem o Senhor permitir. E Ele vai tirar pessoas para que você venha a entender que nos momentos mais difíceis da tua vida, é só você e Deus. E que por mais que você conte com as pessoas, o Senhor te diz assim, tem coisas na tua vida que somente Deus vai fazer. E por mais que as pessoas tentem, elas até querem fazer, elas até tentam fazer. Mas o Senhor mais uma vez te diz, tem coisas que é para você e Deus, e mais ninguém. Então não se preocupa, se até aqui tudo que você tentou não aconteceu. Se as pessoas que tentaram fazer também não teve resultado. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. É Ele que sabe o que é melhor para você, e sabe o tempo certo de agir em teu favor. Não se preocupa, acalma o teu coração, enche esse coração aflito de esperança e de calmaria, para que você venha a entender que Deus é contigo. Ele te diz assim, nada saiu do seu controle, e tudo Ele colocará no seu devido lugar, no seu devido tempo. Ele vai ajeitar todas as coisas. Ele é o teu socorro. E por mais que você busque em pessoas, muitas das vezes, o que você necessita, o Senhor te diz. Que tem coisas que somente Ele vai te dar. Tem momentos que só estará Ele em você. E saiba, é o suficiente. Pois o que ninguém mais pode fazer, Deus faz por você.